Para iniciar a comparação, o Motorola One Macro é um smartphone 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G7 Power também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o One Macro tem tela Max Vision de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do G7 Power também temos display Max Vision de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do One Macro vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G7 Power também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o One Macro foi lançado com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o G7 Power também vem com Android 9, mas com processador octa-core ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o One Macro tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o G7 Power conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 32 ou 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do One Macro são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e foco a laser e o sensor de visão macro. E os destaques finais do G7 Power são a TV digital e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.